E aí, torcida tricolor? Tudo bem com você, rapaz? Sou o Thiago Ferreira e você está aqui no Hora do Floor. Show de bola, né? Galera, vamos lá. É assim, é... Você não vai acreditar nesse nome, tá? Que Mário Bittencourt quer para o Fluminense na próxima temporada. É algo realmente... A gente vai falar o nome aqui, então fica até o final do vídeo. A gente vai falar, se não for esse nome, parece que tem outros dois na lista aí de bem cotados para assumir o Fluminense na próxima temporada. ou que a diretoria tenha um interesse. Beleza? Sim, é surpreendente mesmo. Mas a gente vai conversar. Mas será que vai rolar? Tudo isso e muito mais aqui no Hora do Floor. Alô, editor! Sem enrolação, meu filho. Solta a vinheta aí. E aí, torcida tricolor? Como é que você está, rapaz? Bom, eu estou bem, né? Confesso que já estão surgindo os nomes, né? Que pode acontecer de ser o treinador do Fluminense para a próxima temporada, né? Lembrando que tem aquela regrinha básica, tá? Não pode ser estrangeiro. Não vai rolar técnico estrangeiro. Mais de uma fonte afirmam isso, né? Para mim, infelizmente. Porque se você tem um número X de treinadores, sem o técnico estrangeiro, é menos X, né? Então, as opções são escassas para técnicos brasileiros bons, né? Que a gente possa confiar, tá, pessoal? E, claro que a gente vai falar de um nome aqui que surpreendeu bastante. Sim, ele é brasileiro. E sim, ele é identificado com o Fluminense, né? Pô, você não foi identificado. Mas calma que eu já te falo. Antes, eu quero agradecer a todos, tá? Porque faltam 4 inscritos para alcançarmos a marca de 33 mil. Mas, certamente, quando você estiver assistindo esse vídeo, já bateu. Então, muito obrigado a todos, tá? Que se inscreveram aqui no Hora do Flu, que está sempre aqui com a gente, deixando o like, a sua sugestão, deixando aí seu comentário. Você é muito importante. Esse canal, meu filho, só existe por causa de você. E é para você que eu venho aqui e gravo os vídeos todos os dias, falando do nosso Fluminense, tentando trazer um pouco mais de alegria para você e pensar, talvez, num futuro melhor, né? Quem sabe a gente fica sempre na torcida, tá, pessoal? Então, muito obrigado a todos. Se você já é inscrito, continue nos ajudando, tá? Deixando o like, compartilhando o vídeo e ativando o sino e o trocouro para você não perder nada, rapaz. Vamos embora que hoje o nome é interessantíssimo. Não sei se você está lembrado, mas surgiu aí, né? Há um tempo atrás, foi falado na live do Melão um nome que seria um nome incrível para a próxima temporada, né? Galera, meio que descobrimos esse nome. Descobrimos esse nome, é claro que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Realmente é um nome incrível, mas calma. Eu vou falar o nome, tá? Mas fica até o final do vídeo, porque não é fácil a contratação desse sujeito. E caso não seja ele, tem outros dois nomes na lista. Então, se você quiser saber qual é, vai ter que ficar aqui até o final do vídeo. Tranquilão? Posso contar contigo? Então, vamos embora. Saiu a notícia hoje do Vitor Lessa, que Marcão não vai ficar no Fluminense para a próxima temporada. E a própria diretoria do Fluminense já está ali escolhendo os nomes, né? Talvez ali quem possa ser o próximo treinador do Fluminense. O desejo, né? O maior desejo da diretoria do Fluminense é o Cuca. Isso mesmo. Cuca que está no Atlético Mineiro, beleza? Essa informação, quem me deu foi o Francesco Verola, tá? Meu amigo. Ele falou que teve com o Melão no Maracanã. Eles trocaram uma ideia e o Melão teria dito realmente que o grande nome, né? Para a próxima temporada, o querido, né? A gente não está falando que vai fechar com o Cuca, tá? Mas é o nome que o Mário Bittencourt queria muito, é o nome do Cuca, tá? A gente já vai analisar tudo direitinho. Então, mas quem me avisou foi o meu amigo Francesco Verola, tá? E ele também falou outros dois nomes, tá? Em ordem de preferência que eu vou colocar aqui para você. Falando do Cuca, eu não tenho o que falar, né? Cuca, para mim, é um dos maiores técnicos brasileiros no mercado brasileiro, que é brasileiro, né? A gente sabe que o Mário Bittencourt não vai trazer técnico estrangeiro. Cuca é um nome excelente. Só que, meus amigos, vamos lá, né? Seria muito maneiro se o Fluminense conseguisse a contratação do Cuca. Sim, seria muito maneiro. Eu, particularmente, eu não tenho nada a falar mal do Cuca. Acho que é um dos grandes treinadores, tá, pessoal? Agora, Cuca, ele tem um salário muito alto, né, gente? Pelo amor de Deus. O Cuca ganha mais do que milhão, tá? Por mês. Esse é o salário do Cuca. Estou falando que ele não merece? Não, eu acho que ele merece sim, porque o cara sabe, né? Atualmente, está no endinheirado Atlético Mineiro, que tem um elenco absurdo nas mãos, né? E Cuca está aí para ser campeão brasileiro com esse time, tá, pessoal? Então, vamos lá. Eu acho que não é fácil. Sim, Cuca tem identificação com o Fluminense, porque, segundo o próprio Cuca, ele é torcedor do Fluminense, tá? Tanto torcedor do Fluminense, como do Atlético Paranaense, tá? Mas ele torce para o Fluminense, beleza? Também. Isso é meio que normal. Há um tempo atrás existia muito isso, tá? Então, a gente sabe que a identificação do Cuca não é só pelo fato dele ser tricolor, tá? Mas é pelo fato também de 2009, né? O Cuca esteve aqui, salvou o time do Fluminense, né? Do rebaixamento. Em 2009, algo que é dito na história até hoje. A coisa mais incrível, uma das coisas mais incríveis que aconteceram aí no futebol brasileiro. Então, gente, a gente sabe da identificação. É realmente um técnico cascudo e experiente. Meu amigo é o Cuca, tá? O cara é campeão de tudo aí, o cara realmente é excelente. Mas, para mim, esbarra em valor, tá? Acho que o Cuca é muito caro. E não sei se o Fluminense, mesmo com o fluxo de caixa que vai ter, mesmo com os jogadores que vão estar nessa barca e vai liberar aí, tá, pessoal? Um bom dinheiro da folha salarial, não sei se dá para pagar. Agora, se esse é o olhar da diretoria, eu acho uma boa, tá? Se o olhar da diretoria é olhar grandes treinadores, que, para mim, é melhor pagar um milhão no Cuca e falar, Cuca, se vira aí com o time que eu vou te dar, do que você pagar 100 mil no Joãozinho das escovas e ele não vai saber fazer nada no Fluminense. Então, acho que o Fluminense precisa, assim, de um nome no estilo Cuca, pelo menos no Brasil. Já que tu quer técnico brasileiro, então tu pega um dos melhores. Porque se for para pegar um técnico brasileiro meia boca, vai sofrer, tá? Vai sofrer mesmo. Então, gente, é isso. O grande nome é o Cuca, tá? Só que existem os poréns. Será que o Cuca vai deixar o Atlético Mineiro? Meu amigo Rafael, do Camisa Tricolor, se inscrevam lá no canal dele, falou que é verdade, que o Cuca não é muito de ficar muito tempo nos clubes, não. Dificilmente o Cuca faz dois anos no clube. Vamos ver se o Cuca, depois de ganhar os títulos ali pelo Atlético Mineiro, vai que ele quer vir Fluminense. Bom, vai depender muito da nossa diretoria do desenrolo. E aqui, para mim, é o maior problema, tá? Não tenho muita fé no Mário Bittecura e Paulangione para gerir futebol. É minha opinião. Não acho que eles sejam, assim, muito capacitados para tal coisa, tá? Porque futebol é difícil, gente. É muito difícil. E a própria diretoria se limita a apenas técnicos brasileiros, já mostra para mim que não tem uma visão muito boa de futebol, não. Pelo menos a visão que eu gosto, a visão que eu acho importante ou eu acho certo. Você não pode fechar os olhos para outras opções, tá? Então, beleza. O que você acha do Cuca? Eu acho que Cuca é unanimidade, tá? Se o Cuca viesse, né? Vai ter muita piadinha, né? Ah, do Cuca vem, não sei o que. Então, se caso o nosso querido Cuca viesse para o Fluminense, acho que era unânimo. Acho que não tem torcedor que não queria o Cuca no Fluminense. Eu acho, tá? Bom, agora, vamos para os outros nomes? Francesco Varola, mais uma vez, meu querido amigo, falou que existem ali três nomes, tá? Três nomes assim. E ele me assegurou o seguinte, tá, pessoal? Que Dorival Júnior não é um desses nomes, tá bom? O Fluminense não quer o Dorival Júnior, segundo o amigo Francesco Varola, tá? E eu vou até colocar aí, para você, um tweetzinho do próprio Saudações Tricolores, né? Que eles colocaram lá no seu tweet. Que os nomes, tá bom? Que o Fluminense tem interesse seriam Cuca, Enderson, isso, Enderson Moreira, que tá no Botafogo, beleza. Mancini, Barbieri e Abel. Aí eles vão botar aí que Abel pode ser manager. O que seria isso? O Abel seria ali o novo cara do futebol no lugar do Pongione, pelo menos é o que eu entendi. E se for isso, qualquer mudança ali, pra mim tá show, tá? Porque o Abel, eu acho que ele é muito fera em relação a meninos da base, menino novo, eles têm um potencial, eles sabem ver o potencial daquele jogador. Pelo menos eu gosto do Abel pra isso. Seria legal você contratar o Abel pro futebol e trazer um técnico com o Cuca, eu acho que seria um bom departamento de futebol. Mas vamos lá, né? A gente sonha, mas às vezes a realidade vai ser... O Fluminense vai contratar aqui do nome aqui, o Enderson Moreira do Bancini, tá? Vamos lá. Esses são os nomes, né, que o Fluminense tem interesse, né? Vou repetir pra você aqui. Cuca, Enderson Moreira, Mancini, Barbieri e Abel. Vamos lá. Cuca, muito difícil, tá? Não é fácil essa negociação, não. Vai depender mais do treinador do que de outra coisa, né? Se ele vai querer continuar no Atlético Mineiro. Sendo que a própria torcida do Atlético Mineiro, se tiver algum atleticano vendo, por favor, coloque aí. Mas a própria torcida do Atlético Mineiro não liga muito pro Cuca, não, tá? Pra não falar que... Sabe? Eu já vi muitos torcedores do Atlético pedirem a saída do Cuca, que não achavam que o Cuca era o nível, assim, do time do Atlético, tá? Eu escordo. Eu acho que o Cuca é bom pra caramba, né? Então, vamos lá. Os outros nomes, em ordem de preferência. Primeiro, o Cuca. Segundo, Mancini, tá? O Fluminense tem bons olhos aí no Mancini. Acho que o Mancini seria uma boa. Eu, particularmente... Vamos lá. E o terceiro nome seria o Enderson Moreira. Só que o Enderson Moreira, pessoal, e o Mancini, ambos estão empregados, né? O Mancini está com essa saga aí pra tentar tirar o Grêmio da zona de rebaixamento. E o Enderson Moreira está aí pra renovar com o Botafogo. Mas é aquilo. Não renovou, não. Tá? Ainda não renovou com o Botafogo o Enderson Moreira, tá? E o Mancini tem o seu futuro incerto, né? Com o Grêmio, beleza? Não sabe o que vai acontecer ali. Então, gente, vamos lá. Esses são os nomes. Barbieri, Thiagão. Excelente. Barbieri é muito bom. Mas não sei se ele vai largar o Bragantino, que é endinheirado, não tem muita pressão. Pode trabalhar com mais tranquilidade. Ele vem pro Fluminense. Aí eu já não sei. Abel no futebol, acho bom. Como treinador, queria não, tá? Por mais que eu amo o Abel. Não acho que dê mais não. Acho que o Abel, ele não precisa mais disso, tá, Abel? Vamos pro outro lado. Acho que o Abel tem muito a nos ajudar. É muito inteligente. Mas como um cara ali que vai cuidar do futebol, ainda mais pensando nesses meninos, eu acho que seria inteligente e interessante. O que você acha, torcedor? Gostou do nome? Realmente, o Kuk é incrível, né? Quem dera se fosse... Não. Quem dera se o Fluminense conseguisse, né? E eu fico na torcida pra que consiga. Por quê? Mancini e Anderson Moreira? Quero não, tá? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Galera, valeu. Um forte abraço pra todos vocês. Não esqueça de se inscrever, deixar o like, ativar o sininho e tricolor pra todas as notificações. Um beijão pro seu coração. Fiquem todos bem e tchau. Valeu, pessoal.